Estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreve aí, deixa o likezão nesse vídeo que a meta é de 2 mil likes e compartilha aí com seus amigos, beleza? Vamos logo chegar nos 800 mil inscritos e é isso galerinha, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês aqui Esse pacote incrível dos pets secretos, que no caso você pode ver aqui ó, são pets bem bonito hein Comparado com o que eu estou aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês Olha só os meus pets como que são, é um urso, um lobo e vocês podem ver que não tem aura, nada O mais bonitinho que tem é esse lendário aqui que a gente consegue pegar aí entrando no grupo do jogo né Mas deixa eu fechar aqui e agora vou já estar comprando 2 mil robux, é um pouquinho caro? É um pouquinho caro, mas vale a pena né, porque com certeza esses pets devem ser bem OP, bem OP mesmo Deixa aqui pra ali o caminhão que eu estou com autoclique né ó, pra que tem autoclique se eu não estou usando, tem que usar Então deixa eu comprar aqui ó, 2 mil robux, eu já quero ver como é que são esses petzinhos Vamos lá galera, pet hacker, olha só eles aqui Ih, até que não são fracos não galera, tipo eu esperava um pouco mais de força né Eu esperava um pouco mais de força Mas ó, esse aqui tem 1.47 né, mas ele está no level 2, esse aqui já está no level 3 Ó, como vocês podem ver aqui ó, ah não é, esse aqui é level? Pera aí Ah é o level sim, é o level É, esse aqui está no level 1, como vocês podem ver Agora esse aqui ó, no level 1 está dando 2.0, 1.70 aí ó, 1.80, 1.90 Ah, está forte, vai galera, não está tão fraco não Tem como eu equipar 2 pets? Pera aí, deixa eu ver aqui rapidão Game Pass de equipar mais pets, aqui ó, vai, equipar mais 3 É isso, aqui eu só posso equipar 2 Só que aí eu comprei 4 pets né, então tem que equipar os 4 Vai, eu tiro esse Ó, vou deixar esse daí que é o mais fortinho né, dos que eu tenho aqui E vou estar equipando os 4 agora que eu comprei, vai Olha isso Aê, pronto, esse outro aqui agora E esses pets, onde é que pega eles galera? Não, pera aí, deixa eu tirar aqui, agora eu vou vender Vou ficar pequenininho pra gente ver como é que são esses pets Meu Deus, são muito lindos véi Oxi, parece os pets do Ninja Legends Vocês estão percebendo isso galera, que os pets é igual do Ninja Legends Ó, a aura assim ó, tipo, me lembra muito o Ninja Legends véi Que isso Aí está o outro ali, ó o urso Ó o urso, normal ó E os outros tudo bonitão Mas se vocês forem ver, não tem muita diferença de força Mas é que o urso está level 3 né Com certeza os outros aí que quando passar de level vai ficar bem OP Então bora lá galera, eu vou colocar logo aqui o caminhão na mão Eita, beijando o chão não Beijando o chão não, isso Levanta rapaz Um jogo de ficar musculoso, super forte Então eu beijando o chão Não Que é isso Aí eu me pergunto, aonde que pega esses pets aqui Por essas áreas Aonde que pega galera Que eu não vi esses pets Tipo, será que eles estão bem aqui? Será que eles são Ó, não tem nada a ver ó O pet é totalmente diferente O pet tem nesse ovo aí diferente O que tem nesse ovo aqui também é diferente Aqueles pets são de onde? Será que tem algum lugar secreto aqui no mapa que tem como pegar eles? Tipo, algum ovo secreto que você compra aqui pelo mapa Ou será que vão ser pets que vão vir aí nas próximas atualizações? Isso que eu quero saber Ou apenas são pets exclusivos que tem só na loja ali Pra quem for gastar robux É, tô meio confuso a respeito disso daí né Mas beleza Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa pra mim tá coletando Não tem Ó, meu Deus do céu Vai demorar um pouquinho pra um trilhão de força hein Vai demorar um pouquinho ali pra um trilhão de força Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui ó Ih, quase Ó, mais 4 rebirte Mais 4 rebirte eu já vou conseguir Coletar isso aqui ó Essa missãozinha aí Mas pera aí Pera aí Que primeiro eu tenho que ver Quanto que custa outro rank É quantos bilhões que custa né 125 bilhões Não vai demorar muito pra isso não Não vai demorar muito pra isso Será que eu vou ter que conversar com o dono do jogo Pra ele colocar aqui galera O dono do jogo pra quem não sabe é um youtuber russo né Ele é um youtuber russo Será que eu vou ter que conversar com ele pra ele colocar Um botão aqui pra comprar tudo Tipo Sabe Buial Que aí você chega aqui e compra tudo de uma só vez Seria bem melhor Vocês não concordam comigo? Pera aí Vou começar a fazer rebirte aqui galerinha Vai ó Oxi Não galera Tá errado Por que que os rebirtes tá caro? Olha isso galera Pra fazer rebirte Precisa de 745 6 trilhões de força Não Mas tá muito caro Por que que ficou tão caro assim? Não era tudo isso não 6 trilhões galera Tô com bilhões de força Depois de bilhões já vim trilhões 4 trilhões 5 trilhões Pra depois vim 6 trilhões Tá muito longe Não Não Tá errado isso daí viu Tá errado Isso aí tá errado Não aceito Não aceito de jeito nenhum Eu quero dar upgrade aqui galera Em alguma coisa aqui ó Força Força não vai ter como né Nem com e nem força Equipar mais o pet também não tem como Speed tem como Só que aí de velocidade eu não quero Então vou deixar pra dar upgrade Isso aqui ó Faster lift Tá vendo? Que é pra treinar mais rápido E é 50 de almas Eu tô com 43 Daqui a pouquinho aí eu chego Em 50 de almas né Pera aí Tá faltando algum boost ó Ih Rapaz Deixa eu ver que boost tá faltando aqui Eu tô com o auto click E o VIP né Então eu vim aqui na loja Boost VIP Auto lift Ok Auto sell Não quero X das luck Ah o que tá faltando é x das luck Pra abrir ovos mais rápido Ah o que eu tinha aqui pra abrir ovos mais rápido Só que eu não vou abrir ovos né Esse daqui também não vou usar Então vou deixar só esses aí mesmo galerinha Isso aqui almas ó Nossa me dá uma vontade Chegar aqui e gastar 5 mil robux Mas também é 6 mil almas Aí eu penso O que que eu vou fazer com 6 mil almas? Dá upgrade lógico né galera Ia chegar ali e ia conseguir dar vários e vários upgrade Vocês querem que eu faça mais vídeo gastando robux? Porque Pra esse vídeo já deu né 2 mil robux já deu Então se vocês quiserem um outro vídeo gastando robux nesse jogo Deixa aí Nos comentários Beleza? Só comenta assim ó Grava mais Que aí eu já vou entender Ó esse aqui dá o dobro de experiência de patch E esse aqui dá o que? X2 coins já tenho X2 fama não quero Porque esse aí é mais pra pvp né É mais pvp Então o único que falta comprar que eu vou gostar mesmo Vai ser esse aqui ó Do O dobro de Ó esse aqui é damage de que pvp? É pvp também Ah esse aqui ó X2 experiência de patch aí gostei Que aí os patch passam de level rápido E agora que eu tô com esses patch aí Que são muito bons né Patch muito bons Agora é da hora Vamos ver aqui Tem como comprar vários packs daquilo ali então Ah esse aqui é pack de farm né ó De De farm Esse aqui também é pack de farm Só que uma hora Aquele ali é 15 minutos Não O que interessa é isso aqui ó Os patch Eu posso comprar galera Tipo vários patch Desses daí Fazer transformação né Mas esses patch eles não tem transformação Aí Aí fiquei triste hein Que eu poderia comprar vários pacotes daqueles E depois transformar os patch Bora Tudo level 1 ainda galera Tem que passar de level hein Tem que passar de level aí Tô precisando Bora bora Farma 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 Deixa eu vender aqui ó 93 bilhões de ouro É galera Não vai demorar muito não hein Pra mim conseguir Comprar o próximo rank É 125 bilhões né É Então não vai demorar tanto 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 Vai Vou ficar farmando um pouco mais Ih olha lá 53 almas Dá pra dar upgrade aqui Faster lift É esse mesmo ó Vai Upgrade Pronto Agora imagina galera Com 6 mil de almas Dá pra dar upgrade aqui em tudo né Com certeza Até aqui ó De equipar mais patch Tem como dar upgrade Meu Deus Tem como dar upgrade em tudo Tranquilo galerinha Mas é 5 mil robux Meu Deus do céu Só de imaginar 5 mil robux Dá vontade de chorar aqui viu Deixa eu ver uma área aí Pra eu entrar E eu vou entrar E vou procurar ó Aqui é 1 bilhão de força Ao infinito né Então aqui é A melhor área Se a gente for ver 1 bilhão de força Pra cima Pra entrar aqui Mas esse é o problema galera Aqui não tem Aqui não tem Ovos Pra pegar patch Eu já reparei Não tem E eu tento atravessar Pro outro lado Se não me engano Só vem até aqui ó Só vem até aqui no canto E para Tá vendo Não vai mais do que isso Ó o trenó Não tem nada Por aqui com você Não tem nada de patch não Bem que o dono do jogo Poderia colocar Porque nessas áreas galera Não faz nada Tipo Você pode entrar nessas áreas aqui Mas não percebi não A alteração Vocês perceberam Tem como treinar Nesse negócio aqui no chão Isso que eu queria saber agora Será que vai ser algo Que vai ter aí Futuramente Vai Bora vender aqui Pra ver se dá os 125 Ih Ultrapassou Ultrapassou Vamos comprar aqui então O próximo rank Aí que é o poder Da Elétrico né Ó Vou comprar E o outro rank vai ser Quanto será hein Deixa eu vir Pra ver Ó 4 trilhões e meio Meu Deus Tá ficando caro Tá ficando caro hein Que Isso galerinha 4 trilhões e meio Mas pelo menos dá Ó 500 vezes mais aí De aumento de força De vida Damage Dá 13 vezes mais de speed Deixa eu ver se eu já tô correndo rápido Ó Já tô correndo rapidão E ó Essa aura aqui galera De raio Toda amarela Curti Curti Vai Pega o lápis na mão Meu amiguinho Não tá na hora de ficar descansando não É isso Pega o lápis na mão Vai ganhando força Vem aqui ó Vende Agora vem aqui Vai comprando É sobre isso que eu falo pra vocês Galera Não podia ter um botão Pra comprar tudo aqui Porque imagina Você fica comprando uma coisa De cada vez Demora bastante tempo Ó Uma coisita Uma coisita De cada vez Demora A eternidade aqui Pra comprar tudo E você aí Só que você vai comprando Ele para de treinar Porque ele desequipa Da mão E se você equipa Você vai lá Comprar outra coisa Aí desequipa de novo Até ficar equipando Toda vez Toda vez Ó Já equipa Já ó Já equipa Ó 20 mil E agora Já não vou ter mais dinheiro não Já não vou ter mais dinheiro Ó esses raios Mano Que incrível Galera Sério mesmo Os ranks desse jogo É maravilhoso É maravilhoso Os únicos jogos Que eu vi rank maravilhoso assim É o Ninja Legends E o Lift Simulator Se eu não me engano Agora os outros jogos Já não tem um rank Tão chamativo Olha isso Vamos tá comprando aqui Ó Vai Cadeira Mesa Baú Ih Tô com milhões de money Então dá pra comprar Bastante coisas Dá pra sair comprando Muita Muita coisa Sofá aqui agora Essa cama Bora Compra Compra Ó Agora já era 10 milhões eu preciso Então bora Agora meu amigo Começa a farmar Com certeza nesse exato momento Já tem bem mais do que eu preciso Quer ver ó Ó lá Bem mais do que eu preciso Deixa eu ver o que mais aqui Que eu posso tá fazendo galerinha Quantos que é pra fazer um Um Rebirth 100 mil Agora vai ser 500 mil Vocês viram Agora tá tranquilo Eu acho que tem um limite né Dependendo do limite aí Que você chega Já fica bem caro Ó 2 milhões e meio Vai 12 milhões e meio 62 milhões também vai ser rápido Ó vai Chega nos 62 milhões É isso Pronto Agora 300 milhões Já vai demorar um tempinho bacana Então o que é que eu vou fazer Eu vou vender minha força né E vou tá pegando pesos melhores Desce 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 Aqui ó 10 milhões Comprei 20 milhões Comprei 30 milhões Comprei 110 milhões também Pronto Agora bora ficar farmando um pouquinho aqui É isso Vai farmando Será que os pets aqui galera Dessa roleta aqui ó Aqueles dois pets ali Será que eles são bons? Será que eles chegam Não sei Igual esses pets que eu comprei Porque os pets que eu comprei Foi um pouquinho caro E eles não passam de rank Parece né ó Tá tudo level 1 ainda Ô bora passar de rank Ó Passou de rank De level agora ó Falei rank né galera Mas é level ó Passou de level agora Aí é isso É isso que eu quero ver Vai Eu quero repassar mais de level ainda Farma 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 Pra comprar uns pets bacanas Aqui galerinha É isso ó Ih acabou o money É Agora não tem money não Não tem money não Então bora farmar mais um pouquinho Vou estar vendendo aqui novamente Bora E depois de vender aqui Agora vou começar a fazer uns rebirte hein Vai 5 bilhões E 8 bilhões Pronto Comprei a SWAT aí Agora tá na hora de fazer Uns rebirte aqui ó Que agora tá fácil de fazer né Daqui a pouco vai começar a ficar difícil Aí eu vou e compro Outros pesos ali 7.8 bilhões Meu Deus Que caro Não Agora ficou carinho galera Ó Agora tá até demorando pra conseguir Bora 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 Vai Quase 8 bilhões Ih tá demorando bastante galera Não vai valer a pena não agora hein Preciso tá comprando uns pesitos melhores E os pesos tá ficando caro né 13 bilhões O ônibus agora é 20 Eu parei no ônibus né galera Então tô chegando no que eu tinha parado É isso Eu tinha parado no ônibus Tô chegando no que eu tinha parado ó Vai Quanto que é 20 bilhões É isso 20 bilhões Pronto Que foi onde eu tinha parado né galera Foi o último veículo que eu tava levantando Agora tá na hora de pegar o helicóptero aí hein Vai Vamos ver se já vai dar os 30 bilhões aqui né Que é o que eu preciso É isso mesmo Não meu filho cai não Deixa eu apertar pra vender ali Pra voltar ao normal né Vai 30 bilhões É isso Comprei 200 bilhões E 30 foi pra 200 Mas ó Vou tá levantando um tanque de guerra Já tô começando a chegar Numas coisas aqui do jogo Que tá bem top hein Tenho certeza que logo logo Eu vou começar a levantar coisas gigantescas Extraordinárias Então não percam de jeito nenhum galera Por nada Não percam por nada aí Os próximos vídeos tá Farma 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 80 e poucos bilhões Ó Comecei a farmar bacana hein Mas eu preciso de 200 bilhões Pra pegar o tanque de guerra São 200 bilhões galera Vai demorar Eita meu Deus do céu Eu vou pra lua Que é isso Quase Quase que eu ia pra lua Foi por pouco Foi por pouco né Então bora fazer o seguinte Quem quer continuação desse jogo Comenta grava mais Deixa o likezão E compartilha com seus amigos Eu vou deixando o vídeo por aqui Beleza galera Que eu tenho que gravar vídeo ainda Pro segundo canal É uma correria gigantesca Mas é isso É nós estamos juntos E até o próximo vídeo Falou